Olha, pra gente é uma conquista muito importante essa audiência, né, porque a política para as mulheres vem sofrendo uma série de ataques ao longo desse ano, né, a gente teve o fechamento da Casa Abrigo por quase três meses, agora a gente tá tendo um desmantelamento do centro de referência, com redução de funcionários, de serviços, então acho que é uma chance de cobrar concretamente uma resposta da Prefeitura, né, então a gente vê como algo muito positivo a conquista dessa audiência, a gente tá tentando marcar já desde o primeiro semestre, né, conseguiu pra agora e acho que vai ser muito bom a gente poder cobrar cara a cara, né, uma resposta. Ou seja, é um momento muito importante não só para as mulheres, como também para a própria população de São Carlos. Sim, com certeza, pra população como um todo, né. Jornal DBC Web